Bom dia, senhoras e senhores. O meu segmento como atleta e faz parte da minha ideologia de vida se chama-se capoeira. A capoeira entrou na minha vida aos 13 anos através da capoeira de um bom professor. Na época, eu nunca fui usuário de drogas, bebida alcoólica, jogo. Chegando aos 50 anos de idade, eu não tenho uma passagem criminal. A capoeira, ela é de grande valia, é um esporte de grande transformação, de exceção social. E eu venho mencionar sobre esse suposto humorista de uma maneira muito triste. A capoeira, a capoeira, ela é patrimônio imaterial da humanidade, concedida pelo IFAM. As lutas, a luta do capoeirista em si, para que nós sempre tirássemos a capoeira da marginalidade, primeiro porque é uma arte afrodescendente. Então, ela sempre sofreu perseguições, tanto que em 1930, a capoeira foi proibida no país e nós tivemos que disfarçá-la em dança para que pudéssemos cutuá-la até hoje. E aonde a capoeira está hoje, nós devemos obrigação ao mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, que em 1930 apresentou essa arte para o então presidente da época, Getúlio Vargas, do que a partir daquele momento o presidente reconheceu a capoeira como luta genuinamente brasileira. Bimba morreu, nasceu em 1900 e morreu em 1974. E após Bimba, nós tivemos o maior conservador da capoeira angola de todos os tempos, Mestre Pastinha, que morreu aos 92 anos de idade. Uma vida toda dedicada à capoeira. E para quem não saiba, Bruno, E para quem não conhece a história, o capoeirista, na época, que ele fosse pego praticando a arte da capoeira, ele era amarrado na cauda de um cavalo e arrastado até o batalhão. Se ele chegasse vivo, ele assinava vadiação. A capoeira não é simplesmente ginga, levantar a perna e ensinar a criança, adultos, saltar. Capoeira, para muitos de nós, é ideologia de vida. A capoeira faz parte da minha formação, é um esporte de inclusão social. Não é a área de muitos de vocês, mas aqui acredito que a maioria são acadêmicos, não são pessoas betuladas, que só lê o único livro, e tenha a dimensão do que eu estou falando. Queira ela como dança, arte, cultura, luta, defesa social, artes marciais, como você queira ter a capoeira. Mas em momento nenhum a capoeira merece ser ridicularizada. Em cima de um palco, para agradar alguns ignorantes em busca de risada, às custas, usando a capoeira, para que a capoeira sirva de chacota para os demais rirem. E mencionando a dois jogadores de capoeira, pela cor da pele, promover uma segregação em cima de um palco, isso é stand-up que chama. Um artista, quando ele sai de casa, esse artista que fica sozinho em cima do palco, ele traz os temas para ser abordado em cima. Apenas vir falar de um humorista, que sobe no palco e não usa tema, ele tira tema da plateia, até porque ele tem dificuldade de guardar textos, que se chama tiririca. É o único que eu sei que tem essa qualidade. E esse indivíduo, que está escrito o nome dele aqui, eu prefiro não ficar repetindo, porque me embrulha o estômago, ele faz alguns apontamentos na capoeira ridículos. Primeiro, ele diz o seguinte, ele compara a capoeira com fezes. Para mim, não usar o termo pejorativo que ele usa. Em seguida, não satisfeito, ele diz que tem vergonha do praticante de capoeira. Depois, em seguida, ele diz que não dá para respeitar quem pratica capoeira, ele não consegue respeitar. Depois, ele procura reforçar suas palavras. Ele usa um outro termo, não consigo respeitar quem luta a capoeira. Primeiro, ele pergunta se tem algum praticante de luta ou arte como nós queira. Depois, ele diz, ele menciona que alguém diz para ele que a capoeira é uma arte. Aí, ele responde para a pessoa, qual o dia que você foi ao teatro para assistir os monólogos do Paranauê? Ele procura, de toda maneira, tentar nos ridicularizar. Através dos golpes, ele menciona os golpes dados pela capoeira, porque cada golpe da capoeira, ele tem o nome, por exemplo, o nome benção. A benção é isso aqui, mas que golpe é esse? É porque o escravo fugitivo, quando eles estavam se preparando para fazer qualquer meio de fuga, ele se curvava diante o senhor de engenho, que era aquela pessoa que tinha poder sobre o pão e a água e assinalava, com gesto, suplicando, se humilhando ao senhor de engenho e pedia a benção. Quando o senhor de engenho estendia-lhe a mão, ele lhe aplicava um golpe com a ponta do pé na altura do estômago e um golpe era suficiente. Cada golpe da capoeira tem a sua natureza, tem a sua existência, como os golpes do Muay Thai, do Kung Fu, do Taekwondo, do Hapkidodo, do Jiu Jitsu, entre outras artes. E o desrespeito dele é gigantesco. Gente, eu disse um dia aqui que a capoeira, o censo de 2009, 2010, a capoeira é o sexto esporte mais praticado no país. Só dentro do Paraná, um levantamento que tivemos com alguns mestres antigos, ativos e inativos, praticantes de capoeira que não treinam mais, por uma questão ou outra, e os que estão na atualidade, somos mais de 500 mil capoeiristas dentro do estado do Paraná. Se você entrar na internet, algum site que vocês não têm acesso, somente nós, capoeiristas, já tem mais de 50 países se movimentando contra ele. Mestre Lima, que usou essa plenária que mostra na Suíça, gravou um vídeo de repúdio contra ele. Mestre Teté do Recife, que mora na Suíça há 33 anos. Mestre Ataré da Espanha. Mestre Uriasambe, de Portugal. É vários capoeiristas, os capoeiristas grandiosos que nós temos dentro do país. entre eles, um dos maiores que estão em Nova Iorque, há mais de 30 anos, Mestre João Grande. Isso é um repúdio de inúmeros mestres. Mestres que nem eu, que sou do mundo, tive a oportunidade de conhecer. Nós não precisamos nos crescer, crescer o nosso trabalho, tentando menosprezar, tentando vulgarizar o próximo. O que ele sobe em cima do pau que ele faz é um artista. Existem vários artistas. E a obrigação da arte é respeitar a outra. Como você diz que é um artista se você não respeita a arte? Porque quando você atinge uma arte, você está desrespeitando a si mesmo. Tem artista de várias facetas. Aquela pessoa que caminha atrás do outro e faz o sombra na rua 15, ele é um artista. Aquele que canta é um artista. Aquele que toca com a mão, que toca com o pé, é um artista. Como você quer o respeito se você não respeita a outra arte? Que capoeira é arte, é cultura e é luta, sim, senhor. E eu sou capoeira com muito orgulho. Não fiz a moção para cada um de vocês assinarem, porque eu sei que 30% não iriam assinar, como foram conversar comigo para eu retirar. Não vou mencionar nome de ninguém, eu lhe respeito, porque tudo pode ser negociado. Mas a capoeira não negocia. Nós somos libertos faz tempo. Em 1930, Manuel dos Reis Machado apresentou capoeira oficialmente, desculpa, consertando o nome do presidente, ao presidente Getúlio Vargas. E a partir daquele dia, a capoeira foi vista como luta, ele reconheceu a capoeira como luta, como luta genialmente brasileira. É polêmico, sabe? A dimensão é gigantesca. Alguns colegas capoeiristas pelo Brasil, ele deu uma entrevista dizendo que está sendo ameaçado. Eu não sei, tantos lugares que ele faz em teatro, provavelmente, depois da divulgação dessa, alguns capoeiristas vão querer assistir a peça teatral dele. Mas eu estou fazendo dessa forma e dizendo para os meus amigos capoeira do mundo todo que tudo se resolve através do diálogo da justiça, nunca com a violência. Tem uma hora que ele menciona que ele vê dois capoeiristas e refira as pessoas pela cor da pele que ele acha que eles iam se matar e dar sangue, fica só na ameaça. Isso é um desrespeito. A capoeira é a única arte luta, que você treina, você aprende a bater sem precisar medir força e acertar seu oponente. Se quiser, eu trago um vídeo para você ver o filho do mestre Barrão, que é do Recife, que mora na Inglaterra. O barronzinho, campeão de valetudo e ganha só com golpes de capoeira. Mais dez minutos, para o vereador. A capoeira, ela tem que ser respeitada. Nós capoeiristas, muitos de nós, não gostamos de fazer alunos que subam no ringue, mas nós respeitamos outro mestre que quer botar seu aluno no ringue. É por direito. Na capoeira, tem gente que não joga capoeira, mas toca, canta, dá palestra e faz leitura de livro de capoeira. E não joga capoeira. E ele é capoeirista, porque a capoeira te dá vários momentos para você ser ela. A capoeira, ela te dá condições. Na capoeira, tem pessoas que não têm o braço. Eu vou trazer um vídeo para vocês verem. Capoeirista que não tem a perna jogando capoeira. Uma pessoa de cadeira de roda jogando capoeira. e você dá o microfone e aquela pessoa fala de capoeira melhor do que muitos mestres. A capoeira é liberdade de expressão. A capoeira, ela te dá essas condições. É muitas e muitas lutas. Aqui no Paraná mesmo, antigo mestre, camarão, que foi assassinado de uma maneira covardemente, eu não posso entrar a fundo, até porque foi arquivada algumas coisas contra ele, não tem como eu provar. Quantos e quantos capoeiristas foram usados na guerra com o Paraguai? Quantos e quantos capoeiristas morreram em Fernando de Noronha? A capoeira não chegou aqui, na beira de um bar, não. A capoeira, ela chegou dentro do navio negreiro, praticado, praticado da maneira opressora, que quando chegava, nós tínhamos que falar que era a dança de Angola, porque senão ela ia ser proibida. A capoeira foi arma de resistência. Contra a escravatura. Não aceito, não admito. Pense o segmento que você segue. Pode ser qualquer segmento que você tenha. Pense. Alguém vim ferir a lutas de muitos, de muitos mestres no passado. Como eu não vou ter condições, eu não tenho condições, e peço aos vereadores que nunca tragam o vídeo desse sujeito aqui dentro. E depois, eu tentei entrar em contato com os assessores dele, o cara usa que estão ameaçando a família dele, e que ele quer gravar um vídeo, mas estão ameaçando a família dele, e que a esposa dele está numa gravidez de risco. Covarde. Covarde. Fala o que quer, e aí usa a gravidez da esposa, que com certeza deve estar numa gravidez de risco, como escudo para ser livrada da responsabilidade que fez. eu não tenho coragem de colocar o vídeo. Eu vou colocar um bip do áudio, o começo da fala dele. Não, não dá para rodar o vídeo. Sabe, é uma sensação, eu senti a mesma sensação quando eu assisti o filme Besouro, de capoeira, quando eu vejo aquele cara pisar na cara do negro e dizer assim, no filme o cara diz assim, negro só abaixa a guarda quando come banana. Faz parte do filme, Besouro. É um filme ali, mas tudo tinha que ser feito. Você não sabe o que eu sinto por dentro, você não faz ideia. Ele diz isso aqui no começo do seu vídeo. Tem alguém aqui que por acaso luta ou joga capoeira, cara? Se tiver, só queria falar uma coisa assim, que eu acho isso aí que você faz uma puta de uma bosta. Para. Tenho vergonha de você. Não dá para te respeitar, desculpa, não tem como respeitar. E daí por diante. Ele se identifica se tem algum capoeirista. repito para os senhores, a haste, ela tem sua liberdade, mas ela para no momento. Que momento é esse? Ela para no momento quando você desrespeita alguém. Ela tem que ter limite. O limite é o respeito. É você subir em cima, fazer um estandar e você tirar onda, fazer piada com pessoas obesas. é você subir em cima de um fazer o seu trabalho e usar uma pessoa idosa como chacota para dar risada. A haste tem limite. Eu não fiz uma folha para os senhores assinar. Eu fiz de uma maneira que eu assinei e agradeço a compreensão de todos vocês. Desculpa se me exaltei em algum momento. Uma parte, por favor. Aqui, professor. Eu queria dar uma sugestão para o senhor mestre. Tem um comediante, inclusive aqui de Curitiba, que é o Léo Lins. O Léo Lins, eu estive há um tempo atrás em um evento do mestre burguês e o Léo Lins estava lá como praticante de capoeira. Ele é um comediante conhecido no Brasil inteiro, inclusive está no SBT, no programa lá do Danilo Gentili. Talvez fosse o caso de entrar em contato com ele para que ele desse publicidade de forma a ir contra o ato desse outro comediante que tem usado a capoeira como chacota. Então, há um comediante de respeito no país que consegue voz para isso e que é praticante de capoeira. Talvez seja um caminho para levar a sua causa adiante. Agradeço o senhor pela sugestão. Uma parte, vereador. Pois não, professor. Eu quero me somar ao senhor e à sua indignação quando fala da capoeira e quando fala de outros segmentos. Nós temos acompanhado nos últimos anos humoristas que tratam e burlam a lei com os seus shows não só com o capoeirista, mas com o evangélico, com o negro, com o padre, com muitas pessoas de vários outros segmentos. Não é só esse humorista. São vários. Nós já tivemos companheiros nossos aqui, eu posso citar um, o vereador Tiago Ferro, que foi ridicularizado por um humorista. Então, não é só a capoeira que hoje é ridicularizada de forma veemente por um humorista. Acredito que a lei e a associação de capoeiristas vão entrar contra esse humorista e que isso tenha acontecido com vários outros segmentos. Então, temos sim que combater esse humorista, esse humorismo, esses espetáculos, o qual tem como fundamento ridicularizar um segmento, ridicularizar pessoas e não podemos aceitar que, por conta de um show, venha burlar a lei, aquilo que há de preconceito, aquilo que há no nosso país. Então, eu me somo ao senhor pela capoeira e também por vários outros segmentos que são atingidos por esses humoristas. Inclusive, a Rede Globo lançou um vídeo no último carnaval ridicularizando os evangélicos. Então, isso é terrível. Assim como o senhor se sente, nós, de outros segmentos, também nos sentimos sendo ridicularizados. Uma parte... Ridiculariza os evangélicos da maneira que o senhor falou e depois promove o evento Promessas. Quem pediu a parte? O senhor Silberto aqui. Por favor, professor. Quero parabenizar pela discussão, mestre Pop, e dizer o seguinte, nós, eu e você, nos conhecemos há bastante tempo nas atividades suas na escola. E eu, como professor e como diretor de escola, percebia nos alunos o brilho nos olhos quando você ia com a sua equipe fazer as apresentações na escola. Então, ela é sensacional, os alunos adoram e é uma cultura que tem que ser investida mais ainda para disseminar essa cultura nas escolas, principalmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pastor, por favor. o que indigna a gente é ver que muitas dessas pessoas não fazem nada pela sociedade, não fazem nada para mudar a sociedade, são pessoas que levam até o riso, levam a brincadeira e tudo mais, e se diverte à custa de quem realmente, às vezes, faz a diferença na sociedade. Então, me solidarizo a você também, vereador, por essa sua colocação. E, claro, a gente vê que muitos fazem esse tipo de preconceito, entendo como preconceito, trazem a preconceito, colocam preconceito em tantas coisas, mas como preconceito. eu sou filho de negros, eu tenho a honra de ter sangue de negro, negro e italiano misturado, e eu digo que, quando afronta, a gente realmente mexe com a gente, isso é muito ruim, parabenizá-lo pela sua posição. Obrigado pela sua participação. E a nação brasileira agradece por isso, porque a capoeira faz parte da história brasileira, e, para quem não sabe, é a maior manifestação cultural brasileira. O carnaval se pratica em fevereiro, capoeira o ano todo. E posso aqui dentro fazer uma pergunta, quem é que já treinou capoeira? Eu tenho certeza que, entre vocês vereadores, tem alguém? Felipe já praticou capoeira? O Isaías, quem mais? Aí, pronto. Gente, muito obrigado a vocês. Me dá uma parte, por favor, vereador. Por favor, vai que nós temos 15 segundos, eu te dou o restante, tá, pode ir. Vejo assim que o mundo mudou, as pessoas têm que mudar, mudar anunciando o bem e denunciando o mal. Parabéns. Só para... 30 segundos, vereador. Com relação às instituições internacionais da capoeira, como Confederação Brasileira, de capoeira e outras, estão todo mundo se movimentando, já tem coisa acionada a essa pessoa, esse suposto humorista aí, para que isso não se repita, não só com a capoeira, mas que outro segmento não venha a servir de chacota, de risada. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento do vereador mestre Pop, encerrada a discussão, em votação. Vereador, vereadora Julieta, desculpe, vereadora Julieta fará a discussão. senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar também o vereador mestre Pop pela defesa da arte da capoeira como patrimônio cultural brasileiro. A capoeira é um patrimônio cultural nosso, é uma expressão cultural brasileira que envolve a música, que envolve a dança, que envolve um respaldo cultural importantíssimo no Brasil e cumprimentar o vereador mestre Pop pela defesa dessa capoeira de uma forma bastante contundente e absolutamente correta. São políticas culturais importantes que nós temos que defender. Só que eu preciso explicar que uma coisa é a valorização da capoeira. A outra coisa é o pedido de votos de repúdio a um comediante que eu nem conheço, não sei quem é, não sei nem o que ele falou, envolvendo o nome da Câmara Municipal de Curitiba. Porque isso também entra a questão da valorização da capoeira como expressão cultural e a censura a um comediante. Porque se nós formos analisar a fala dos comediantes hoje, a maior parte é uma gozação e uma sátira aos políticos. Todos os comediantes falam mal dos políticos. Em geral, não separam o bom político do mal político. Todo mundo entra na questão do comediante como sendo político. é o fulano de tal, é o presidente da Câmara, é o presidente da República, é o prefeito municipal, é o governador. Todo mundo entra na fala do comediante. Nós teríamos que fazer votos de repúdio todo dia para todos os comediantes brasileiros, incluindo os curitibanos, que conheço vários, com relação aos temas que eles discutem e fazem as suas piadas. Então, nós temos que separar o que é a valorização da capoeira como patrimônio cultural brasileira e até internacional, voto de repúdio a quem fala mal, fala mal do político, fala mal, faz sátira com relação a determinados segmentos e mais do que tudo com relação aos políticos. Então, nós temos que pensar bem como Câmara Municipal, uma coisa é você fazer o voto de repúdio de maneira individual, através de uma associação. Temos mais a que fazer, porque não concordamos com críticas de uma forma maledicente, de uma forma de mau gosto, porque isso é piada de mau gosto que a gente vê por toda hora por aí. Agora, se a gente for fazer voto de repúdio para todas essas questões, principalmente, sátiras com relação a comediantes, nós estamos exercendo a censura, a falta de liberdade da pessoa falar aquilo que quer falar, num recinto fechado. Na televisão é outra coisa, falando ao público, mas num recinto fechado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a essa questão de votos de repúdio. eu pessoalmente tenho uma questão pessoal, independente de qualquer tipo de solicitação aqui. Uma parte, vereador, na sequência. Claro, seja o fulano de tal, porque não concordei com o que ele fala, então, eu vou fazer voto de repúdio a ele, porque não concordei com o que ele fala, vou fazer voto de repúdio, porque o cara sentou a lei nos políticos lá fazendo piada de todo mundo, que todo mundo... Certo? É o direito de não concordar, óbvio, mas o problema é a Câmara Municipal de Curitiba, de uma maneira geral, fazer voto de repúdio, porque um determinado comediante fez uma piada de mau gosto lá, com relação a isso, aquilo, seja lá que seja, com relação a qualquer tipo de situação. Então, temos que cuidar muito, é uma linha tênue, entre essa questão de valorizar a capoeira, que todos nós valorizamos como patrimônio cultural, não tem nada a ver, e com o que nós estamos votando, que é voto de repúdio ao comediante que fez uma piada de mau gosto. Mas piada de mau gosto eles fazem todo dia, com relação a todo mundo, seja gordo, magro, loiro, moreno, seja lá o que for, baixo, alto, agora, pode fazer também com os bailarinos, em geral, da arte, do balé, podem fazer piada lá, com relação ao balé. Mas e daí? Vamos censurar todos os comediantes por falarem piada de mau gosto? E a maior parte deles sobre políticos, que hoje, agora, todo político acaba sendo alvo de críticas, às vezes com razão, às vezes sem razão, mas a gente não vai fazer voto de repúdio todo dia aqui na Câmara, porque o cara falou uma piada de mau gosto. Então, temos que cuidar a valorização da arte da capoeira com o voto de repúdio a um comediante, que a gente não sabe nem o que falou, nem conheço, não sei quem é, envolvendo a Câmara Municipal como um todo, a Câmara Municipal de Curitiba. É diferente. Eu acho que tem certas circunstâncias que nós podemos não concordar, que nós devemos fazer as nossas manifestações em caráter individual, através de uma associação e do ponto de vista individual, mas a Câmara Municipal fazer voto de repúdio é uma piada de mau gosto, que nós não conhecemos, não sabemos nem quem é o comediante lá, deve ser uma pessoa que faz piada de baixo nível, porque senão não teria feito dessa maneira, através da censura ao que esses comediantes falam, porque senão aí volta a lei da censura. a lei da censura. A senhora me concede uma parte... Quem pediu? Ah, o vereador... O vereador Mestre Popp e depois Jairo Marcelino. Obrigado por ceder a parte, mas isso aí é simples, vereadora, só tem mais experiência na Câmara do que eu. A senhora pode pegar esse momento, se dirigir à presidência e fazer um voto em separado. Outra segunda parte. A senhora disse que ele está em lugar fechado. Então, em lugar fechado, tudo pode. Então, dentro de um teatro, a senhora disse no começo, na taquigrafia. Então, em lugar fechado, nós vamos fazer piadas que citam ao racismo, ao preconceito, à homofobia. Nós vamos fazer tudo aquilo que venha prejudicar uma sociedade, porque estamos dentro de um local fechado. Ele publicou isso em redes sociais. Ele sentiu muito feliz com o que ele fez. Mas o voto da senhora, se tiver mais algum vereador, pode fazer um voto em separado. Eu aceito, eu respeito. ou pode fazer como muito faz, não se sente bem aqui, vai para a sala ao lado, para o seu gabinete, não participa. Eu aceito. Eu aceito essa colocação. E não é tão simples como a senhora está pensando. Isso aí está movendo. Está movendo muito, muitas e muita gente. Fica bem claro, vereador, e agradeço o seu aparte. Não, eu não terminei. Por favor, senhora, eu vou concluir, porque ainda tenho o Jair. Mas não é tão simples como a senhora está pensando. Por favor. Vereador Jair. Obrigado, nobre vereadora. Entendo o vereador e o mestre Pop, mas, vossa excelência, tem razão. Aquele tal de João Plenário, doutor João Plenário, João Plenário, denegriu a classe de todos os legisladores do nosso Brasil e também dos executivos. e ficou milionário fazendo isso. Então, eu entendo o mestre Pop, mas quero dizer que não é o momento para esta casa, nesta hora, votar um projeto desse. Como já bem disse o autor, que pediram para que ele retirasse e analisasse, e ele não aceitou. Coisa que também nós entendemos. Mas eu acho que não é o momento desta casa fazer nenhum pronunciamento. eu gostaria de deixar claro que uma coisa é a valorização da capoeira, que não tem o que discutir. Uma das maiores expressões culturais e musicais do Brasil, patrimônio cultural do Brasil. Isso é uma coisa. Outra coisa é voto de repúdio para um colunista, um comediante, que a gente não conhece, não sabemos quem é, não sei o que falou, com relação a envolver o nome da Câmara Municipal inteira de Curitiba, porque daí nós vamos ter que fazer voto de repúdio todo dia aqui. Todo dia, voto de repúdio, porque falou mal dos políticos, porque meteu o pau nos bailarinos do Teatro Guaíra, porque falou mal, não sei o que, o comediante, ele fala as coisas com liberdade. Nós não podemos chegar a, vamos dizer assim, adotar a censura no comediante, que ele não pode falar isso, não pode falar aquilo. Vai do público não aceitar, vai do público censurá-lo e não ir no espetáculo dele, porque está falando absolutamente coisas que não concordam com o meu ponto de vista, como também posso não concordar com o ponto de vista desse próprio comediante, que eu não sei quem é, eu posso até não concordar, falou mal de uma arte cultural que foi uma coisa de baixo nível. Aquela história, não concordo com o que ele fala, mas defendo até a última liberdade dele falar. Muito obrigado. Ok. Continua em discussão. Continua em discussão. Em votação. Encaminhamento, vereador, não, né? O senhor já fez a discussão. Eu acredito que não precisa deusolar. Eu só gostaria muito que a vereadora, como os daqueles que for contrário, que eu respeito, que é uma casa democrática, mas que faça em separado esse voto. Ficaria uma coisa mais bacana. Obrigado. Eu vou colocar em votação. Vereadores favoráveis ao voto de repúdio, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Eu vou me abster, senhor presidente. Já vai se abster. Já me escrevo para justificar o voto. Perfeito. Vossa Excelência, não pode fazer no painel, nobre vereador? Não, vereador, não foi solicitado. O voto... Está em processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Vereadores que foram encontráis, por favor, só para a contagem. Vereadores que foram encontráis. Só um minutinho, por gentileza. Só para o vereador Bruno fazer a contagem. Dez votos contrários. Portanto, a maioria aprovou. O requerimento está aprovado. A vereadora professora Josete solicita cinco minutos para justificar seu voto. Vereadora, se absteve o voto contrário? Vereadora, se absteve. Se absteve. Se absteve, tem como explicar? Senhor presidente, demais presentes. Eu já previamente justifiquei que ia me abster ali, até para que não tivesse problema no momento que as pessoas se posicionassem contrariamente. Eu entendo tudo que o mestre Pop colocou, tenho o maior respeito por ele. Entendo que nós vivemos ainda num país que é racista e que, principalmente, aquelas expressões culturais que vêm do povo negro, dos afrodescendentes, sofrem ainda muito preconceito e muita discriminação. mas, nesse momento que nós vivemos, que é um estado de exceção, inclusive, agora, com intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, eu tenho um grande temor em relação ao processo de censura. Então, não sei até que ponto, quando nós tratamos aqui de expressões culturais que se manifestam nos teatros, seja numa peça de teatro ou numa outra forma de manifestação, nós votarmos uma moção de repúdio, de alguma forma, não nos coloca numa posição de estar censurando alguma coisa. Então, nesse aspecto é que eu me abstive. não costumo me abster, mas eu acho que é um debate muito delicado. E eu acredito que nós vivemos num momento de retrocesso no nosso país, de regime de exceção, de afrontamento à democracia e, por isso, nesse momento, eu me manifestei dessa forma, me abstendo. Então, sou contra toda e qualquer forma de racismo, de preconceito e acredito que, em muitos momentos, inclusive nessa casa aqui, com brincadeiras, entre aspas, de mau gosto que aconteceram até com vereadores aqui, nós tivemos um posicionamento contrário no sentido de entender que seja em qualquer espaço, no espaço público como esse, que é transmitido via internet, seja na sala ao lado, no cafezinho, ou seja, numa peça de teatro, nós não podemos usar de expressões preconceituosas ou de termos que possam realmente levar à prática do racismo. Então, sou totalmente contra isso. Mas, entendo também que nós temos que ter alguns cuidados nesse momento difícil que nós atravessamos no país. E acho legítimo, eu acho que aquilo que o mestre Pop coloca, acho que as associações de capoeiristas que sentiram-se de alguma forma atingidas e o povo negro, de forma geral, tem todo o direito de buscar fazer suas manifestações, enfim, fazer a crítica a esse humorista, mas também não tive tempo para poder entender o contexto em que foi dito como foi dito. Então, nesse sentido, é que, nesse momento, meu voto foi de abstenção. Obrigada. Obrigada. Obrigada.